Olá, irmãos! A paz do Senhor Jesus! Eu gostaria de trazer para vocês aqui uma curiosidade muito interessante. Você já deve ter ouvido falar da história de quando Samuel sai para ungir um rei em Israel. O Senhor fala para Samuel, vai que eu já escolhi um rei, um homem segundo o meu coração. Samuel então sai e vai até a cidade de Belém e lá ele vai na casa de Jessé procurar quem era aquele rei a qual o Senhor tinha escolhido. Eu já ouvi pregadores dizendo coisas absurdas, por exemplo, que Davi foi rejeitado por Jessé e não foi apresentado diante de Samuel porque ele era um filho bastardo. Isso é um absurdo, né? E também eles falam que Davi era rejeitado porque ele era muito feio, porque ele era ruivo. Mas nós vamos ver se a Bíblia fala exatamente isso. O texto se encontra em 1 Samuel 16, 9. Vamos ver, diz assim. Assim fez passar Jessé a seus sete filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços. Aqui é um detalhe importante. Quando Jessé apresenta os seus sete filhos na ordem, Samuel vai e fala, não, o Senhor não aceitou, não escolheu nenhum desses. E ele fala algo importante. Acabaram-se os moços. Bem, por que essa expressão é importante? Você vai ver isso agora, tá ok? Vamos ver lá. Jessé tinha vários filhos e ele, como é normal, ele vai apresentar os seus filhos de cima para baixo, ou seja, do primogênito para o filho caçula, tá ok? Então, ele começa apresentando o seu primeiro filho, Eliabe, depois o Abinadabe, depois ele apresenta Simeia, Natanael, Radai, Ozen. São seis filhos homens que ele tinha. O problema é que depois ele apresenta Zeruiah. Então, Samuel vai questionar. Ele fala assim, ora, acabaram-se os moços, os mancebos, a tradução mais correta para nós hoje, a melhor que ficaria, seria, acabaram-se os rapazes. Por quê? Porque foi apresentada aqui uma moça, Zeruiah, e Samuel faz o questionamento. Por isso que ele faz esse questionamento. Então, nós vamos voltar para lá. O que que acontece? E disse Jessé, ainda falta o menor. Quem é esse menor? Davi, que está fazendo o quê? Ele está apacentando as ovelhas. Olha a figura de Cristo aí, que coisa linda, né? Davi apacentando ovelhas. Então, Samuel disse, manda chamá-lo, porque nós não nos assentaremos aqui até que ele venha. Nós não vamos assentar para descansar até que ele venha. Isso é muito legal. Então, a Bíblia diz assim, então mandou chamá-lo e feio-lhe entrar. Davi entra. E ele era ruivo e formoso. Ele não era feio, ele era formoso de semblante, de boa presença. Tá ok? Então, disse o Senhor, levanta-te e unge, porque é este mesmo. Deus abençoe você. Eu gostaria de falar só sobre essa árvore genealógica que você está vendo aqui. Isso é um material que eu desenvolvi há um tempo atrás. E eu vou fazer um vídeo apresentando ela para vocês. Ela ajuda muito nos estudos bíblicos. E foi por causa dela que eu consegui entender esse texto e o contexto. Tá ok? Deus abençoe vocês. E que você possa compartilhar, né? Esse e os outros vídeos do nosso canal. Compartilhar, curtir. Que você possa enviar para outros irmãos. Para que nós possamos desenvolver mais e mais materiais para ajudar os estudos bíblicos de vocês. Tá ok? Deus abençoe. Muito obrigado. Ore por nós. Amém? Então, eu vou fazer um vídeo. E... E...